Fala galera, beleza? Pedrão Silvandeiro na área. Hoje eu vou te dar uma dica, mas muito top mesmo. Como você consegue tirar qualquer música de ouvido. Se liga nessa dica que eu vou te falar agora, porque ela vai ser o sucesso pra você conseguir tirar qualquer música de ouvido. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve. Aproveita nosso cupom AMOR15, tá? Pra você ser aluno do Pedrão Sanfoneiro e aprender muito mais técnicas de saco de um, beleza? É por tempo limitado. Bora pro vídeo. Pessoal, o segredo pra você tirar qualquer música de ouvido é saber quais são as notas que se passam a harmonia. Sim, não vai chegando e tentando adivinhar. Tenta primeiro tirar quais são as notas principais que se passam a harmonia. Você conseguindo tirar isso, você com certeza consegue tirar a música de ouvido, consegue tirar o solo. Inclusive até criar frases, tá? Essa dica vai te ajudar e muito. Então pensa nisso e ó, se eu te ajudei, deixa o seu like aqui. Fechou? Um abraço.